Eu sempre penso nesse sacrifício de Jesus da seguinte forma, numa oração que fiz mais ou menos de forma poética. É assim, porque viemos do pó, precisamos da água para nos transformar em massa. Porque viemos do pó, precisamos do fogo para adquirir firmeza. Porque viemos do pó, precisamos do sopro para adquirir espírito. Porque viemos do pó, precisamos do verbo mais do que do pão. Porque viemos do pó, precisamos da cruz para ligar céu e chão. Quando estivermos no pó, levanta-nos por tua mão. Foi isso que Jesus fez com o seu sacrifício. Ele nos deu tudo isso e sempre que a gente volta ao pó, ele nos levanta por sua mão.